Morreu exatamente. Não sofreram nem uma raião. Não. Para isso mesmo, Joel, o motorista e a pessoa, sei lá quem estava na frente, não sei se era a pessoa ou não, parece que eles não se machutavam, no caso do Zé Bebe e tal. E possivelmente os dois atrás, dizendo que a aluna não estivesse usando o seu segurança. Mas os dois, os dois da frente se salvaram e lhesam, né, Joel? Exatamente. O motorista e o empresário do Cristiano. Como você mostrou ali na imagem do carro, que a gente percebeu, a parte da frente do parafilo, ela ficou bem mais preservada do que a parte traseira, né, que pode ter provocado com certeza um impacto maior do Cristiano e da namorada dele. Ela passou demais o carro atrás. Passou demais. No momento que ele caiu no chão, amassou demais o carro. E os cintos também, além do Zé Bebe, podem ser... Os cintos podem ser salvados os cintos que estavam na frente. Deixa eu ver essa reportagem do Lucas Martins. Os brasileiros, o Leandro traz aqui na Sela da Banca. Cristiano Araújo. Cristiano Araújo foi uma das estrelas ao apresentar no décimo primeiro Arraia das Águas, festa masculina muito tradicional da cidade de Tumbiara, interior de Goiânia. Neste vídeo, o artista anuncia que outros, e como sempre, muito admirados, chamam o público para ser feita. A hora de Tumbiara. Já de três anos... A hora de Tumbiara. A hora de Tumbiara. Espero que todos vão lá para nós festar, senhora. E os fãs do sertanejo compareceram em pêssego. E centenas de pessoas cantam o sucesso do casamento... Não é de três músicas. É um trem de평os. É um trem deBYara. É um trem de r vote cities É um trem de humilhe. é um trem de gregos em Sexualías. T savings of course Saul, êu Goodbye Noah Sonarspl My General. . . . . . . .